Fala pessoal, aqui quem fala é o Max, sejam todos bem-vindos ao canal E hoje eu trago pra vocês, galera, mais um conteúdo top de jogo grátis Uhuuu! Esse que será um jogo lançado em breve pra quem tem Playstation 4 E é claro, antes de eu falar sobre esse game que será lançado Peço aí que você que é novo no canal, ative já sua inscrição E também ative o sino de notificação pra que o Youtube possa notificar os próximos vídeos E é claro, se curtir, deixe seu like Então vamos aí falar sobre esse próximo jogo aí, em breve Free to play, pra quem tem Playstation 4 E o jogo que eu mostro pra vocês, galera, é o Calibre, tá? Esse é um jogo shooter, é um jogo de FPS aí Free to play, tá bom? Pra quem tem Playstation 4 Esse game será lançado em breve, não tem uma data específica Mas provavelmente seja lançado aí nesse primeiro semestre do ano de 2021 Pessoal, aqui no site tem a notícia, tá? Desse jogo, Calibre, novo shooter em terceira pessoa dos criadores de World of Tanks Abre registro para Closet Beta, tá? Aqui tem alguns detalhes, eu posso estar deixando o link aí do site também pra vocês na descrição Caso tiver algum interesse aí sobre este game, vocês podem estar pesquisando, tá ok? O título é o primeiro jogo da War Gaming Destinado ao público mais maduro, de 16 anos ou mais Esse concentra principalmente na comunicação, coordenação e tática Cada equipe é composta por 4 jogadores com funções diferentes Assalto, suporte, médico e sniper Então é isso galera, esse é o game aí, Calibre Que será lançado em breve aí Pra quem tem Playstation 4 Então, finalizando o vídeo aqui galera Muito obrigado a todos que assistiram Se vocês curtiram Não se esqueça aí de ativar sua inscrição Que é muito importante pro crescimento do canal Ative o sino de notificação também Pra vocês serem notificados Com os próximos vídeos aí de jogos grátis E deixe seu like Muito obrigado galera, até a próxima Valeu!